E agora eu estou aqui no bairro Honda, em Ponta Grossa, na casa da Dona Maria, ela que levou sozinha o terceiro prêmio do último domingo, 5 mil reais. Eita mulher de sorte, hein Dona Maria? Sim, sim. Tá feliz? Muito, muito. Telefonado, e como que foi receber a notícia? Ah, mas fiquei feliz. Isso é muito bom e a gente fica feliz também. Bem, Dona Maria, mas agora eu vou fazer o seguinte, alcança aqui produção o cheque, a senhora me ajuda a segurar, o cheque representando o seu prêmio que vai cair direto na sua conta, tá bom ou não tá? Muito bom, ótimo. É isso aí, faça como a Dona Maria, que semana que vem pode ser a sua vez. Confira agora os prêmios do próximo domingo. Comprando hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAI Brasil. Realização Capemisa Capitalização.